Ae nenê, já não sei se tu é foda ou se a sorte tá contigo Por essa, nenhum futuro esperava Yeah, 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 yeah Tudo demora um tempo e hoje eu entendo o porquê Era sério quando eu dizia calma baby vai acontecer Você tem o que é seu, eu tenho o que é meu Assim vamos viver, cadê você? Cadê você? Hoje eu vivo pra lá e pra cá, fazendo o que eu gosto né Parar com esses blá blá blá, sou homem de negócios né Se quiser fechar tá de pé, quer viver bem mas quem não quer Tentar ir até onde der, vai até onde vai pra fé Eu sou, uma máquina multífera de fazer dinheiro Quero tá no topo do topo sem cair no desespero A vida me leva aonde eu precisar Dando a puta, puta vagabunda, andando na minha maçã pra lá e pra cá Da onde tá vindo, da onde tá vindo, da onde tá vindo Dóla, dóla, dobra, dóla, 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 dóla Eu gasto ele rindo, gasto toda a papelada no cassino Essas em da puta joga, essas em da puta joga Da onde tá vindo, da onde tá vindo, da onde tá vindo Dóla, dóla, dobra, dóla, 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 dóla Eu gasto ele rindo, gasto toda a papelada no cassino Yeah, essa linda, yeah, essa linda puta joga Ela quer chegar a tomar do meu drink Quer tá com bonde, o motivo é simples, ostentação Ela não resiste, quer tá na mídia, naquele pique Entrou, chegou, chamando atenção Causa e vagabunda, alucinação Mas que mina é essa? Que tentação? Manda um quadradinho, sem ter noção Ela mexe com a rapaziada Ela não tá nem aí pra nada Ela só quer namorar pelada E é hoje que eu taca vara Ela mexe com a rapaziada Ela não tá nem aí pra nada Ela só quer namorar pelada E é hoje que eu taca vara Tudo que passei na vida serviu de aprendizado Pra cada dia triste eu bolo cinco baseado Um pra cada uma que gola no meu li Só na parte da nenê que elas tão louca de beck MD Olha como ela rebola quando ela escuta o som dos maloca Eu tava muito chapado, bulado de nani na incinderela Olha como ela se solta quando ela sente o cheiro da marola E já percebe que a picadilha do meu bonde é meio de favela Se for pra contar, que seja de milhão Se for pra chatar, vamos ficar doidão então Mas sem perder a postura, porque os moleque tem vivência Viva sem moderação, só não perca a consciência Eu sou uma máquina multífera de fazer dinheiro Cara tá no topo do topo sem cair no desespero A vida me leva aonde eu precisar Pena puta puta vagabunda andando na minha maçã Que é a porta de pipa pra cá Dola dólar dobra dólar Dola dólar dobra dólar Eu gasto ele rindo, gasto toda a pá pelada no cassino Essas lindas a puta joga Essas lindas a puta joga Dola dólar dobra dólar Dola dólar dobra dólar Dola dólar dobra dólar Eu gasto, ele rindo, gasto toda papelada no cassino Yeah, essa linda, yeah, essa linda puta joga Hoje eu vivo pra lá e pra cá, fazendo o que eu gosto, né Parar com esses blá blá blá, sou homem de negócios, né Se quiser fechar, tá de pé, quer viver bem, mas quem não quer Tentar ir até onde der, vai até onde vai sua fé Pou nenê